Ele não voa, não escala prédios, não fica invisível, mas garante. É um super-herói de verdade. Olá, me chamo Mengano e eu sou um super-herói de carne e osso. O argentino conta que percorre com sua moto as ruas do bairro da Luz, onde mora na periferia de Buenos Aires, para estimular a solidariedade. Meu objetivo é que todos se tornem melhores e solidários, por isso dou o exemplo. Me visto de super-herói para chamar a atenção e mostrar que ser solidário é gratificante. Usando máscara para esconder o rosto, o super-herói argentino patrulha as ruas com status de celebridade. Dá conselhos, brinca com as crianças e garante que apenas a esposa, os filhos e alguns amigos conhecem sua verdadeira identidade. Prometo ajudar a todos e todas com o poder da imaginação e do coração, desde a minha insignificância até o infinito. Mengano foi motorista da polícia, mas pediu demissão. Não gosta de ser mandado. A patrulha dele no bairro é voluntária e garante que chegou a fazer doações aos necessitados com dinheiro do próprio bolso. E lá vai ele rumo à dura vida de super-herói.